Mas primeiro tem algumas coisas que a gente precisa falar, que é a questão do mito, eu já fiz até um vídeo do Fernanda Explica falando sobre isso, esse mito de que eu nunca fiz uma redação em inglês, então eu não vou conseguir fazer redação do TOEFL, ou vai ser super difícil para mim, como é que eu vou fazer agora, será que é melhor eu praticar redação primeiro, fazer várias redações antes de começar a me preparar. E a gente já conversou sobre isso ser um mito. Quando a gente está falando da redação integrada, em especial, que é a redação que a gente vai abordar aqui, esse mito é maior ainda, porque a gente tem uma redação onde você vai ter repetição de conteúdo e não produção de conteúdo próprio. Então, essa questão de precisar ter prática em fazer redações em inglês, não é uma coisa que, de fato, vai ser um diferencial para você na redação integrada. É possível fazer uma redação integrada excelente, perfeita, sem nunca ter feito uma redação em inglês antes, tal? Esse é o primeiro mito que é importante a gente falar sobre, antes da gente começar a falar sobre os detalhes da redação integrada.